Pela fé eu caminho, olhando só pra Jesus, minha mão pus na sua e assim seguro vou. Como a luz da aurora, minha vereda vai, vai brilhando mais e mais, até o dia, dia perfeito chegar. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo, está tudo bem? E hoje eu quero falar da fé inabalável. Fé da Maria? Também eu quero falar da minha fé, eu quero falar da sua fé. Como é que está a sua fé diante de Deus? Ah, a minha fé está menor que um grão de mostarda. Ou a sua fé está do tamanho de um grão de mostarda? Ou quem sabe a sua fé está maior que o grão de mostarda? Então, na palavra de Deus, a nossa fé tem que estar do tamanho do grão de mostarda. E quando você alcança isso, você alcança a graça, alcança a bênção. Não é você simplesmente dizer, ah, eu tenho fé naquele lá de cima. Mas eu pergunto, como é que está a sua vida? Como é que está a sua comunhão com Deus? Como é que está a sua santificação com Deus? Porque Deus também olha isso. Como é que está o seu lado espiritual com Deus? Ah, mas tem gente que nem está na presença de Deus e alcança as coisas, verdade? Mas eu não quero falar desse pessoal, eu quero falar de você. Quero falar de você que está aí na lama, sofrendo, sempre provas, 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 provas. Eu quero dizer o seguinte, Deus está te provando para que você seja aprovado para morar com Ele na eternidade. Então, lembra da história de Jó? Jó foi provado, ele foi parar nas cinzas, ele foi enroçar o seu corpo com cacos. E você está reclamando da vida que você está levando? Deus pode estar aprovando você. Será que você vai ser aprovado? Tem que pensar nisso. Porque de repente você quer a bênção aqui, você vai alcançar a bênção, mas será que você também está preparado para herdar a eternidade? Eu falo por mim. Eu peço a Deus todos os dias a misericórdia. Eu peço a Deus que Ele me concede a bênção de antes de sair dessa vida para outra, que eu tenha meu tempo para pedir perdão a Deus. Porque a gente tem que viver numa comunhão plena com o Espírito Santo de Deus para que a gente não venha sempre pego de surpresa. Já pensou? Às vezes a gente fala assim, ah, eu estou na comunhão com Deus. Eu vivo 24 horas na comunhão. Você já viu aquelas pessoas que pregam a paciência? Você tem que ter paciência. Ele está vigilante ali. De repente acontece alguma coisa que de imediato ele estoura. E é assim a vida da gente. Às vezes a gente está buscando a comunhão, comunhão, comunhão com Deus, intimidade com Deus, santificação. E de repente vem alguma coisa e você tem aquele surto na hora. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Naquele minuto a gente perde a bênção. Porque é assim. E eu quero também relatar um pouquinho. Se você chegou até aqui me ouvindo, Você vai saber que eu vou relatar um pouquinho sobre a fé da Maria. Olha quanta coisa essa mulher passou. Mas esta pode dizer, eu tenho fé em Deus. Ela não vai dizer que eu tinha fé em Deus. Ela tem fé em Deus. Eliseu pensou muito antes de pegar essa obra. Antes de chegar nessa residência. Mas vocês observaram? Que assim que ele chegou, a bênção chegou junto. Eu nunca vi algo assim tão rápido que aconteceu ali na vida da Maria. De um dia por outro assim, ele já voltar e trazer notícias boas Para alegrar que é coração sofrido. Aquelas seis crianças. Aquele pai. Coisa maravilhosa poder ver ali na casa da Maria, né? Aqueles amigos trabalhando ali, né? Fazendo obras, obra social, estendendo a mão, mão amiga. A troca de quê? Nada. E ainda é o seguinte, se eles puderem ajudar com algo mais, eles ajudam. Porque eles viram a situação ali do amigo. E é assim que Deus se agrada. Quando Deus abre as portas, ninguém fecha. Elas são escancaradas. Aí você pergunta, como é que pode, né? De um dia por outro já aconteceu aquilo tudo ali? Olha, e a mulher é muito grata. Ela disse que o sonho dela é ter que a casinha dela. O sonho dela é ter um piso. Não é cerâmica que ela fala. É aquele piso que ela pode, piso queimado, que ela pode passar. Aquele, esqueci como é que chama, né? Aquele negócio verde. Ela quer verde. Ela quer passar e encerar. Eu já fiz muito isso. Eu já passei o verde, o amarelo, o vermelho. Já usei toda a cor. E é muito bom quando você pega aquele escovão. Quem já passou por isso sabe. Você pega aquele escovão. Se você tem enceradeira, você vai com a enceradeira. Se você não tem enceradeira, você vai com o pé. Você vai com a mão. Você lustra. E o cheirinho que dá? Cheirinho de casa limpa, encerada. Gente, que maravilha, né? É muito bom. O sonho dela é algo assim, tão pequeno. Sinceramente, deu até vontade de ter uma casinha assim pra encerar também, passar uma cera. Acho que é muito bom. Estão usando muito hoje. As pessoas estão usando muito o piso queimado. Verde, vermelho. É muito lindo. Que maravilha, né? Eu falo que isso é bênção, isso é fé. Maria já está em que degrau será? Ela já está próxima a pisar lá no pódio da vitória. Algo que Deus preparou pra ela. Eu acredito que no Natal ela vai estar lá dentro da sua mansão. Que a mansão da Maria pra ela é aquela casa onde ela vai sair do sol, da chuva. Vai poder fechar a porta e saber que não tem cobras, tem insetos nenhum pra entrar ali. É a vida da Maria. É o sonho da Maria. E o seu sonho? Como é que está? E sua fé? Você crê em Deus? Confia em Deus? Então, a sua bênção vai chegar. Deus já escreveu o seu nome lá no livro. Pra próxima bênção ser a sua. Tem fé nisso? Você crê? Então, é o meu conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, fiquem com Deus. E fiquem na paz. Até.